Vamos! Vamos! Boa! Boa! E aí, na fechada, mas a música tem. É isso aí, cara. O que que é isso, Lucas? Esse rabinho dele aí, ó. O rolaço, Lucas. O que é que é isso, Lucas? O que é isso, Lucas? O que é isso, Lucas? O que é isso, Lucas? Calma. Fui, cuidado. Foi mal, foi mal. Tá chorando, rapaz. Que que é isso? Mano, é que no outro lugar fica ruim por causa do poste aqui e por causa o pessoal fica na frente. Vai no meio, vai no meio. Vamos bater, gente. O louco nocauteou agora. Tira de cabeça. Ó a bomba, ó o bicuso. Ó o bicuso da bola. Ó o bicuso. Ó o bicuso. Ó o bicuso. O que é isso? 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 O louco, o louco! O louco! Papai, ficou processando um tempo, um tempo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sabia, eu sabia! O que é isso? O que é isso? Todos os jogos, mas nenhuma também é legal. Não precisa ficar esperto. Quantos dedos vem aqui, ó. Não pegou nenhum gol. Esse pegou. Aê! Falei! Falei com adoração! É o meu! Vai, Branco! Ó, acho que... Bola muito, não vira nada. O negócio é jogar bola. É França e Croácia. França e Croácia. França e Croácia. Estamos aqui com o jogador Gustavo Zelão. Zelão, mais uma vitória pro time? É, com certeza. Foi um jogo difícil. Teve dificuldade na segunda etapa. Eles avançaram, né? Aí sobrou contra-ataque. A gente conseguiu fazer mais... Mais algumas jogadas aqui. Mas é um jogo muito difícil. Muito difícil. Tá joia, galera. Esse foi o Gustavo Zelão pra vocês. Tá na tela. Valeu! Tchau! 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 Tchau!